Há dois dias de finados, muitas famílias finalizam os preparativos para o feirado em homenagem aos mortos. A circulação foi intensa nos maiores cemitérios da capital já neste fim de semana. No cemitério São Miguel e Almas, os reparos começaram no início de outubro. A pintura está tudo ok, acabamos limpando aí para receber bem todo mundo aí. Durante o final de semana a gente já teve muita visitação e na quarta-feira a gente está preparado para receber o pessoal aí. Maria, Gladys e Delcy cedo da manhã limpavam o jazigo da família. Eu gosto, foi assim que a minha mãe me ensinou, então a gente gosta de fazer isso aí. Aqui vai só no nosso lugar, então a gente tem que cuidar, cuidar, limpar. Está sempre pronto para poder, está sempre organizado porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ítalo e Maria já haviam depositado flores nos túmulos da família dele, no cemitério da Santa Casa. E estavam indo para o João XXIII prestar homenagem aos pais de Maria. No dia de finados, dia das mães, aí a gente vem e coloca flores. Todos os anos a gente vem, um ou dois dias antes, fizemos a limpeza do jazigo da família, colocamos umas flores. No cemitério João XXIII, dona Evonisa cuidava da sepultura do filho. É um dia dedicado a eles, né? Aí a gente tem obrigação de vir aqui, claro. Eu tenho mais gente em torres, mas venho aqui primeiro. Diferentes religiões abordam o dia de homenagem aos finados de forma diferente e as tradições variam. Na fé católica, as flores são um símbolo importante. Nas bancas, o movimento já aumentou e a expectativa de vendas é boa. Para nós, como florista, é a melhor data. Porque o dia de finados é o único dia que todo mundo não deixa de vir visitar os seus parentes. É o único dia que a gente se programa, a gente está bem abastecida, que é para não faltar flores. Eu acho que é não esquecer a pessoa, né? Para ser o ente querido. Eu acho que isso é o que representa. Eu acho que isso é o tempo.